Se esse vídeo ultrapassar 20 mil likes em 24 horas, eu sorteio um mouse gamer de verdade, um mouse que não seja hacker Mas pra isso a gente precisa bater 20 mil likes em 24 horas, vamos bater essa meta? Eu sorteio um mouse de verdade gamer sem ser hacker pra um de vocês lá no meu Instagram, fechou? Vamos bater a meta Fala rapaziada, tudo bom? Seguinte, esse aqui é um dos vídeos mais insanos e malucos que eu irei gravar na história do canal, tá ligado? Comprei um negocinho, tá aqui, comprei uma paradinha O que no caso? O mouse, mouse diferenciado, vocês sabem, tá no título, tá na thumb Comprei o mouse hacker, vamos lá Mouse hacker existe? Sim, existe Inclusive eu tô gravando esse vídeo pra matar uma curiosidade Eu nunca acreditei nessa história de mouse hacker, teclado hacker Aí eu fui pesquisar e descobri que mano, todo dispositivo USB tem como colocar um hack que vai atuar em algum jogo, em algum software Assim como um vírus, tá ligado? Pen drive não tem como transmitir vírus Então, tudo que é USB tem como, incluindo o mouse Bem, vocês podem notar que a caixa é toda caseira, tá ligado? É toda caseira por quê? Não tem uma marca em específico, uma marca conhecida que produz esse tipo de mouse, tá ligado? Basicamente, é um mouse comum, tá ligado? Pode ser um mouse da Razer, um mouse da Zoe, pode ser qualquer mouse E aí um cara, né? Um programador que só fala, alguém que manja Abre o mouse e o configura ali, de forma que quando você injeta USB no PC, ativa o hack Mano, eu não sou técnico, tá ligado? Eu não sei como funciona certinho, eu tô falando bem por cima Mas é isso, o mouse hack não tem uma marca em específico, ele não tem uma fábrica, tá ligado? Mano, é um cara que pega o mouse e faz essa parada No caso, esse daqui, pelo que eu vi no anúncio que foi no Facebook, é da Multilaser Mas é tão caseiro o agulho, que deixa eu mostrar um bagulho pra vocês Eu já consegui ver, mas eu vou abrir aqui, só pra mostrar pra vocês Cuidado com faca, crianças O agulho é um mouse, mas veio uma caixa de webcam Esse mouse, não sendo hack, né? Não tem essa configuração, essa alteração Ele custa em torno de R$25 a R$30, talvez até mais barato Dependendo de onde você vai comprar, porque ele é um mouse bem baratinho Mas, com essa configuração, eu paguei R$120 nele Foi caro, foi caro, né? Pagar R$120 no mouse que custa R$20, aí é foda Tem os mais caros, né? Tem os que são gamer mesmo Então, tipo, mouse da Razer, esse tipo de mouse assim, com a configuração Só que são mais carinhos, acima de R$400, enfim, ó Esse é o mouse, muito pequenininho, não deve ter DPI, não deve ter merda nenhuma Enfim, vou colocar aqui Primeiramente, onde eu comprei, não vou falar, tá ligado? Primeiro que eu não tô sendo pago, daqui não é uma propaganda Mas eu também não aceitaria esse tipo de propaganda O cara poderia me oferecer R$1 milhão de reais, eu jamais divulgaria esse Não, me tira R$1 milhão de reais Lá pra pensar Não, não faz isso não É, não vou divulgar onde eu comprei, não vou falar, tá ligado? Aqui no Brasil é difícil você achar na gringa mais fácil Mas não vale a pena não, rapaziada, não tem graça nenhuma, tá ligado? Quando você cheita, seja lá como for, através de mouse, programa, qualquer coisa Quando você cheita, você tira toda a graça Além de você prejudicar as pessoas, você tira toda a graça Porque, mano, a graça do jogo é você evoluir, é você aprender Quando você usa um hack, todas as suas conquistas dentro do jogo Todas as suas evoluções não são por mérito Não vale a pena, eu vou colocar num sistema seguro Porque eu sei como, eu não vou falar como também Mas eu sei uma forma aqui de usar isso aqui sem correr risco de tomar vac Vamos instalar aqui e ver no que dá É, rapaziada, acabou Acabou o cupom DOG30, DOG31, 32 Acabou tudo, acabou Porque agora é só o cupom DOG, parceiro Sem limite de uso Ou seja, você pode utilizar o cupom DOG, tudo maiúsculo, quantas vezes quiser Depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios E o único problema é que não dá mais 25% de bônus É, aí eu fico chateado Mentira, chateado caramba, mano Ele dá 35% de bônus 10% a mais aí De graça Então, depositando 100 dólares, por exemplo Você vai ganhar 35 dólares de graça Que dá pra abrir caixa pra caramba Utilizem o cupom DOG E já comecem profitando Além de participarem dos sorteios que vêm por aí E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro E agora vai ser só o cupom DOG Então, vamos aí, guys. Eu tô aqui com uma handshake improvisada pra mostrar que eu já tô jogando com o mouse. Tá ligado? Eu tô aqui com o Perri também. Perri tá sem mic. Enfim, tô aqui com o Perri, rapaziada, pra testar aqui o mouse. O que a descrição lá do post do Facebook dizia? Que a mira não seguia a cabeça do inimigo e realmente ela não segue, ó. Então, eu tô, tipo, tirando a mão do mouse e a mira não crava sozinha na cabeça do inimigo porque, segundo o post do Facebook, esse mouse hack, ele flica, né? Ele flica. Então, na hora que eu atirar, vai na cabeça do inimigo. Vamos fazer o teste aqui, ó. É isso mesmo. É bem OP, inclusive. Dizia ser legítimo. Eu não achei tão legítimo assim, não. A sensibilidade é bem alta. Acho que tem que configurar no Windows esse tipo de mouse que não tem DPI. Enfim, vamos testar aqui. É. Ele puxou na primeira, não pegou o HS. E depois foi. Vamos testar com a M4. Agora eu acho que... iria pegar mesmo sem um bot. Deixa eu... Vamos testar o spray, mano. Vamos testar o spray. É. Puxou de uma forma não tão legítimo. É. Agora puxou. Não tô achando tão legítimo, não. Pra ser bem sincero. Vamos testar a Desert Eagle. Nossa. Foi muito roubado. Deixa eu ver se o scope também pega. É. Tá pegando. Tá pegando. Enfim. Não achei tão legítimo assim, não. Vamos jogar um miczinho. Eu vou chamar os inscritos. Deixarei ciente para todos os inscritos que eu vou estar com o mouse hacker. Pra não prejudicar o jogo de ninguém. Fazer ninguém perder tempo, né. Enfim. Vamos ver como isso daqui funciona dentro de um jogo. Se fica legítimo ou não. Vamos jogar bem. Caraca, até no scope pegou. Meu pai. Então bora lá, guys. Vou jogar aqui um miczinho. Do modo competitivo. Lembrando. Só inscritos. Todos sabem que eu estou com esse mouse. Tá ligado? Então não vai ter problema nenhum. Ninguém vai estar perdendo tempo. Enfim. E é difícil pra comprar aqui. Mas deveria estar comprando no tempo. Nossa. Olha o problema desse tipo de mouse barato. Jogar de boa, mexendo devagarinho, é suave. Mas pra mexer muito rápido assim, ele trava. Tá ligado? Pra dar um flick muito rápido. Então mouse barato com o Hackl 100 é ruim nesse sentido. Enfim. Nossa senhora. O cara comprou o desartigo no pistol. Tá. Matei. Não foi HS. É. Ele puxou bem agora. Só que puxou legítimo até. Pelo menos meio que o que eu tiro. Agora não puxou um legítimo não. Nossa. Ali eu senti... É. Tá puxando por trás da parede, mano. Varou e tudo. Tá maluco? Eu achei que foi tão legítimo assim. Pelo menos não nesse round pistol, né? Vamos lá. Vou botar aqui. Vou tentar dar uns testes aqui. Aí, ó. Já peguei um maluco avançando. Aí a mira puxou bravamente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou jogar um pouco... Um pouco mais safe. Um pouco mais suave. Tô achando que tá puxando muito. Não sei. Às vezes eu tenho que jogar de determinada maneira pra ficar legítimo. Tá ligado? Levar a mira até o oponente e depois atirar, ó. Aqui foi mais legítimo, ó. Aqui já não foi porque a mira não tava no cara. Talvez eu não saiba cheitar. Obviamente. Não gosto disso. Não compactuo. Eu acho legal. Agora esteja a fazer. Mas, mano. Todo mundo sabe o que eu tô fazendo. Tô gravando, tá ligado? É pra criar conteúdo pra mostrar pra vocês. Essa parada realmente existe. É um tipo de hack aí que os caras podem usar em LAN, né? Pro player ou não. Todo mundo pode usar em LAN. Porque, pô, quando você vai jogar em LAN, você leva o seu mouse, você leva o seu teclado, você leva os seus dispositivos USB. Enfim. Rapaziada, servidor privado. Servidor que não é protegido pelo VAC. É... Não seria maluco de arriscar minha conta no servidor protegido pelo VAC, tá ligado? Aquele medinho chama, né, mano? Nossa, isso daqui não foi nada legítimo, mano. Os caras falaram que era legítimo e legítimo não era, não. Ah, maluco, velho. Ah, o servidor tá caindo. O servidor caiu, cara. Estão derrubando o meu servidor. Acontece. Então, vamos lá. Partimos aqui pra uma inferna. Derrubaram o servidor. Olha aquilo. Sempre tem retardado querendo prejudicar o trampo dos outros, enfim. O jogamento, tá ligado? Vamos ver já como que é a USP, tá ligado? USP normalmente é bem OP. E, mesmo tempo, bem satisfatório. Nossa. A segunda bala foi mais legítimo, tá ligado? A primeira foi meio... Meio suja, pelo menos eu achei. O outro cara tá lá na caverna. A bomba tá aqui. São dois ainda, na real. Eu vou puxar, mano. Não tenho o que perder mesmo. É, tá puxando muito, mano. Então, é legítimo, tá ligado? Se eu uso isso daqui num MM, por exemplo, caiu fácil. Fácil, fácil, fácil no Overwatch, mano. Puxar uma scout. Não pegou. Não puxou. Não puxou. Aí pegou. Aqui deu uma puxada da braba, mano. É, foi bem OP, foi bem OP. Mas, achei que a USP ficou mais na cara. Não achei tão, tão assim com a Scout e a Desert Eagle. A USP, o bagulho tava bem, bem maluco mesmo, enfim. Nossa, puxou brabo. Fazer uma smoke, tentar tirar na smoke pra ver qual que é a boa. Aí, ó. Ah, sabia. Putz, é. Não tem uau, né, mano? E a galera, ó. Tô no YouTube, tô no YouTube. Deixa eu provar pra vocês que eu tô em servidor privado, né? Eu não tô jogando em servidor de avalto. Não tô com ninguém aqui, não. Fazer uma 5-7, cara. 2HS mata. Poderia fazer a Eagle? Poderia. Mas vocês viram como funciona a Eagle com esse mouse. Testaremos aqui outras armas. Putz, muito OP, mano. Meu pai amado. Vamos dar um sprayzinho. Que susto, maluco. Vou explicar pra vocês como que funciona um mouse hack de uma forma mais formal e mais específica. O que é mouse hack? Os chamados mouse hacks são dispositivos implantados dentro do mouse que executam hacks e apagam os traços da trapaça depois de removidos. Se aproveitando de fadas de segurança de portas USB. Os mouse hacks usam a conexão do periférico com o computador para executar programas que dão vantagem de jogos. O sistema é similar ao utilizado para a propagação de vírus de computador através de mídias removíveis como pendrives. Porém, ao invés de executar malwares, o mouse hack executa uns cheats. E assim como seus similares, também não deixam rastros aparentes após o seu funcionamento. Então vocês percebem que é diferente de macro, tá ligado? Vamos ganhar esse round aqui. Se bem que eu não tenho kit, então meio que já era, tá ligado? É, não tenho kit, então meio que já era. Eu vou salvar a cara mesmo. Vou tentar dar um sprayzão lá no meio. Toma! O Hintpink também comprou, o mesmo fornecedor. Perigo. Vou aproveitar que eu tomo essa barra e vou posicionar aqui a Hintken, porque vocês querem ver, né? Vamos lá, guys. Com a Hintken, famosa Hintken. Porque com certeza alguém irá dizer que o vídeo é fake, sei lá o que. Enfim, vamos de Hintken aqui. O maluco vai morrer. Se alguém abrir é tap. Se alguém abrir é tapa. Eu falei. Se deu tap, tem alguém. Se deu tap, tem alguém, mano. Vou dar um tap. Isso não foi legit, não, mano. Sem sacanagem. Muito longe de ser legit. Meu pai amado. Se bem que até que foi legitinho. Só que é um flick. E, mano, esse maluco tá cheatado, velho. E eu duvido que ele tenha comprado um mouse hack igual o meu. Esse cara tá cheatado de programa mesmo. Baixou. Baixou na net. Foda-se. Ah, cachorro. Você baniu o hacker, mas você tá cheatando também. Que merda é essa, mano? Eu tô gravando um vídeo com o mouse que eu vou quebrar depois. O cara usa programa de hack no CS, tá ligado? Provavelmente usa em M&M também. São casos e casos, meu amigo. Pode ser que ele é meu e eu dou banho quem quiser. Me ferrei agora. Vai ser o espado. O espadinho. Vai ser o espado, irmão. Eu falei que vai ser o espado, mano. Nossa. 500 de dano. Mais um. Ai, caraca. Me ferrei, velho. Vamos que vamos. Pode ser. Pode ser. Pode ser mais uma vez que é bruto. Esse jogo tá mal lagado, mano. Certeza que derrubando. Que negócio chato, hein, mano. Que negócio chato. Beleza. O cara me deu a caia e acabou o jogo, né, mano? Me deu a caia com o mouse hack. O bagulho vai ser de bota que vai ser em bote, irmão. O bagulho vai ser tep atrás de tep. Eu tô até confundindo as palavras. M4 de biquinho sem silenciador com o mouse em bote. Vamos ver o que acontece. Vou só rujar. O que é isso? Meu pai, amado. Tá aqui, ó. É Ryan. Agora eu estou de uma forma muito braba. Meu pai. Tem mais aqui. Meu pai. Mais. Eu tô vinte e nove barra cinco. É muito AP. Poderia estar jogando de forma mais legítima? Que é como o mouse hack jogam? Poderia. Mas, quero que você foda aqui. O intuito é mostrar pra vocês que mouse hack existe. É bem AP. Esse é um que o auxílio funciona a partir do tiro, né? Então, se eu atiro, ele joga a mira até a cabeça do cara. Não segue a cabeça do cara sem eu ter que atirar. Tem uns que seguem a cabeça do cara. Meu pai, amado. A Julia jogou. Tá muito bagado. Isso irrita demais, velho. Caraca, agora puxou bravamente. E eu tô com a bomba, cara. Mas eu já cheguei. Ah, 32 barra seis. Não usem essa merda. É o que eu falei mais cedo, mano. 32 kills, mas é uma conquista que nenhum mérito é meu, tá ligado? Eu não tenho mérito nenhum. Eu não tenho mérito em nenhuma dessas 32 kills, tá ligado? Por isso que eu digo. Não vale a pena. Não tem graça. Não é legal. Eu tenho jogado fora. Você ainda pode tomar um ban ou tomar um choque como o que eu tomei agora. 15 rounds pra finalizar, mano. Ó, rapaziada, confia em... É, fiquem na base de todo mundo. Confia em... Fiquem na base de todo mundo. Me dá uma K aí. Uma Kzinha. Ganhar o negócio aqui, ó. Tep. Tá bem largado, né? Mas acontece. E trollou, mano. É isso aí, guys. Vocês viram. É tudo muito AP. Repito, mano. A ideia desse vídeo é o entretenimento. É mostrar pra vocês que sim, esse tipo de coisa existe. Não incentivar o uso. Pelo contrário. Qual é a graça de jogar assim? Esse daqui é até mal feito. Não tem nada de legit. Eu caí num date, né? Na descrição dizer que era o mais legit que eu ia encontrar aqui no Brasil, tá ligado? Ele não tem nada de legit. Pelo menos eu não achei. Ou eu não soube, né? Legitar. Não tem graça nenhuma. Repito, mano. O negócio é aquilo. Tudo que você conquista usando um hack, usando uma trapaça. Nada será por mérito seu. Então, a graça de um jogo, mano, é você aprender, tá ligado? É você conhecer. É você moruir. Com isso daqui, negócio da merda. Enfim. Aqui no canal com a Show 1337 todos os dias. Dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado ao acesso seguro, esse é o canal perfeito pra você. Então, ó. Se inscreve aí. Ative o sininho. E passe aqui todos os dias, às 14h e 19h. Para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Vamos fazer o seguinte. Se esse vídeo ultrapassar 20 mil likes em 24 horas, eu sorteio um mouse gamer de verdade. Um mouse que não seja hacker. Mas pra isso, o vídeo precisa bater 20 mil likes em 24 horas. Vamos bater essa meta? Eu sorteio um mouse de verdade gamer sem ser hacker pra um de vocês lá no meu Instagram. Fechou? Vamos bater a meta. E é isso aí, guys. Muito obrigado por assistir no final. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um pacote show 1337. Falou! Tudo, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri